Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceita uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou um corte de citim. E eu te farei as vontades, virei meias verdades, sempre a meia luz. E te farei vaidoso, supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até vinte, te afasta de mim. Pois já não vales nada, as páginas viradas, descartadas do meu folhetinho. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceita uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou um corte de citim. E eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei, vaiidoso, supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até vinte, te afasta de mim. Pois já não vales nada, as páginas viradas, descartadas do meu folhetinho. E te farei, vaiidoso, supor que és o maior e que me possui.